Confiei no meu Senhor E Ele me ouviu Do pecado me livrou E a vida em mim surgiu Muitos o verão e temerão Deus criador da terra e céu Bem-aventurado que confia no Senhor A Ele honra, glória e louvor A Ele honra, glória e louvor Glória e louvor A Ele honra, glória e louvor